Oi gente, tá começando mais um vídeo e hoje eu vou fazer mais um vlog porque hoje É dia 1º de março, 5 horas da manhã, eu fui acordar antes porque eu sempre acordo às 6 Só que agora eu acordei às 5, só hoje mesmo pra arrumar e fazer a maquiagem de carnaval Aqui, porque hoje na escola pode ir de fantasia, pode ir, todo mundo é de fantasia e tal Aí vai jogar serpentina e confete, essas coisas E aí tá todo mundo levando confete, serpentina e tal, e eu tô levando também um monte Nessa mochila aqui, aí eu tô levando Vou me arrumar, vou também colocar minha fantasia que vai ser de unicórnio Um tênis de unicórnio E o que? 5 horas da manhã Eu acordei às 5 da manhã porque eu sei que se eu acordasse 6 horas, ia atrasar na hora de eu sair de casa E agora eu vou me arrumar Pronto gente, eu vou usar esse cropped aqui Que ele tem bojo E eu acho que combinou Combinou, sabe? Com o tutu, isso aqui Gente, eu já passei o brilho aqui E aqui, gente, olha isso Tipo, tá muito brilhoso No espelho dá pra ver mais Agora, já tô com tênis e tal, vou só colocar a tiarinha Eu já tô pronta, são 6h40 agora Acho que eu vou sair agora um pouquinho mais cedo Até agora, eu já tirei a toalha, né? Até agora, não sujou Enfim, a gente se vê lá na escola, né? Tudo de boas É isso, vou continuar a gravar lá na escola É um piso, é um piso, é um piso, cara É um piso Gente, chegando aqui Gente, estamos num intervalo Eu tô cheia de confete e serpentina pra gente jogar Já teve aula de espanhol e de português Agora a gente vai jogar serpentina por aí Gente, acabei de colocar um brilhinho aqui A gente vai colocar um brilhinho, gente Ó, com cola mesmo Com cola E aí, meu chifre tá caindo Meu chifre tá caindo Olha, nossa Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Gente, olha como a gente tá já Eu tô toda Olha Olha, eu tô toda E aí, tá Esse é o terceiro Que tá bom É isso Eu tô toda ALE Que é ALE reprogram ALE ALE PORQUITIES ALE ALE zo ALE ." ALE entender Porque não sai! Ai, vai ser a doido! Nossa! A gente não tem isso! Você tem que dar muito! Nossa, agora! Já comi. É um fita meu! Eu tava com esse fita meu! Eu sempre fico! Não, 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 não. Que troca! Vem aqui, vem aqui na música! Gente, a gente tá numa bagunça aqui. Tá todo mundo jogando confete em todo mundo. Tem uma bagunça com sambinha aqui. E... Ai meu Deus, a gente tá no banheiro agora. Ah! Desculpa! Ela fechou a foto no meu braço. Ai meu Deus! A musiquinha! Nem conheço essa música, mas tudo bem. Ouça, dançando... Vai subir? Tem sim! Vem lá! Vem lá agora! Cariga! Ai, a gente vai deixar bonitinho. Tem que deixar bonitinho, né? Gente... A gente tem que descobrir se faz nada. Não sei o que. A gente vai começar algo de bom. Não sei. Não sabemos que horas. A gente tá cheia de confete. Cheia! Que... A gente vão saber o que acontece. Não queijar. Não pare... Deixa eles Manohar. Como é que dzieja? тобой inteirão... Gente, agora eu já estou subindo para a sala. Oi, gente. Gente, agora a gente vai voltar para a sala de aula. Nossa, gente, jogou muito confete, muito serpentina também. E várias pessoas pegaram meus confetes, mas não tem problema, porque eu trouxe três e mais um monte de serpentina também. E todo mundo jogou, então eu vou. Eu acabou de entrar confete na boca da Julia. Entrou aí, a Clara brigou. Eu não sei que horas são, mas a gente está esperando abrir a sala, porque a gente vai voltar a ter aula de novo, de pronto e de eles. Né? Gente, falaram que a gente ia começar a aula agora, mas a Tânia não está aqui. Tem um garoto de Silvio Santos, tem um outro, sei lá o quê. É, só é, né? É. O que que a gente pode fazer? É. É. Gente, não tem que fazer nada. Nossa, tem... Tem um que está rebolando ali. Tem garoto de Silvio Santos, está rebolando. Rebolando ali. Ai, meu Deus. Depois, quando acaba a festa, fica tudo cheio, né? A gente está voltando agora para a sala de aula, para ter aula de novo. A gente vai ficar com mais duas aulas por aí, depois vai acabar. Gente, agora a gente está aqui, vai começar a aula. Eu vou, eu vou apagar a luz. Oi! Oi! Oi, Karina. Oi, Karina. Beleza? Tchau. Tchau, linda. A gente vai apagar a luz. Cadê? Cadê o apagador? Apagador. Como ser uma professora? Ai, meu Deus. Estou falando tudo errado, mas tudo bem. Ai, arzinho, eu quero arzinho. Tudo bem. Ai, arzinho, eu quero arzinho. Ei, ei, ei. Vai, vai, vai. Ai, que feio. Eu quero ir com o meu pai. Eu tenho medo. Só mais, não é que eu tenho que ir com o meu pai. Ai, a peruca. A peruca doida. Gente, agora está todo mundo indo. A gente pegou material e tudo mais. Está todo mundo indo para o laboratório. A gente vai fazer uma célula animal e vegetal. Está todo mundo indo para o laboratório. Brincadeira. Meu filho, que bonitinho. Tá. Não teve bem. Não estou se envolvendo. Não estou. Ó, aqui, ó. Você também. Tomou dois socos, um de cada outro. Aqui, ó. Tomou dois socos, um de cada outro. Ei, Fabrício, ninguém foi. Você deixou essa música na minha cabeça. Ei. O que que você está vendo? Não tenho na célula. O que você está vendo? O que você está vendo? Sim, 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 sim. Não, não. Antes que eles ficam. Não, não sei por nada. Luísa Moe. É Chico, sua mãe. É Chico, sua mãe. Grício, Pauloê, Pedro. Eu vou abrir a cabeça. Olá, é dos chatos da Júlia. Canal. Canal? Canal. Eu tô linda. Eu tô bem brilhinha. A Tusa Júlia. Canal. Canal. Eu tô linda. Eu tô bem brilhinha. Eu tô bem brilhinha. A gente terminou a aula e a professora deixou a gente acabar mais cedo a aula. E a gente vai ficar aqui na sala que não pode sair antes. A gente tá aqui sem fazer nada agora. A gente tá aqui sem fazer nada agora. A gente tá aqui sem fazer nada. Ai, que bom. Que bonitinho. Só que a gente tive. Uma filma e outra filma. E dois ângulos. Eu não estou filmando, eu estou tirando foto. É. Você vai colocar na sua foto. É. 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 Parásis. Aham. A parásis, tá ligado? Gente, acabamos a aula. A gente já saiu da sala. A gente já saiu da sala. Olha. Tem várias pessoas aqui de lacado de papel também. Tem várias pessoas com várias fantasias diferentes. Gente, olha a nossa situação. Eu tô sentada com as duas bolsas. E aí... Ai, gente. Nossa, a minha mão tá muito gelada e tá rosa. Essa aqui também. Hoje foi muito legal. Sério. Tocou música, tive foto com as meninas. Foi muito legal. Sério. As meninas estão ali numa outra salinha. Escutando música. E a gente tá aqui. Sem fazer nada aqui. Gente, já acabou de tocar o sinal. Agora são meio-dia. A gente tá esperando aqui abrir o portão. A gente tá esperando abrir o portão e... Vamos embora. Gente, eu esqueci de finalizar o vlog. Agora são 11h45 da noite. 11h45 da noite, gente. Depois que eu saí da escola, eu tive tanta coisa pra fazer no dia. Tive muita coisa pra fazer que eu acabei esquecendo do vlog. Aí quando eu fui olhar na câmera, tava... Tava lá os vídeos. Aí, meu Deus, eu não terminei o vlog. Tipo, só pra falar que cheguei em casa. É... Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vlog do carnaval. Porque eu achei, tipo, muito legal. Hoje foi muito legal. Se inscreva no canal. Deixa o like. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.